Se inscreva agora do canal Didi Se Poe S A Na treta eu dei lança pra novinha Ela ficou bem safadinha e o bagulho endoidou Com carinho eu botei ela de guá E foi de cima pra baixo que bem alta ela gritou Vai penetrando, vai penetrando, vai penetrando Devagarinho que eu vou empurrando, eu vou empurrando, eu vou botando E ela gemendo e gritando, vai penetrando, vai penetrando Devagarinho que eu vou botando, eu vou botando, eu vou empurrando Cansei de cometa, chuta, vou botar só no cuzinho Cansei de cometa, chuta, vou botar só no cuzinho Cansei de cometa, chuta, vou botar só no cuzinho Cansei de cometa, chuta, vou botar só no cuzinho Cansei de cometa, chuta, 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 ch E quem alta é lá grito Vai penetrando, vai penetrando, vai penetrando Devagarinho que eu vou empurrando, eu vou empurrando, eu vou botando E ela gemendo e gritando Vai penetrando, vai penetrando Devagarinho que eu vou botando, eu vou botando, eu vou empurrando Cansei de cometa, chota, vou botar só no cozinho Cansei de cometa, chota, vou botar só no cozinho Devagarinho, 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 devagarinho Cansei de cometa, chota, vou botar só no cozinho Cansei de cometa, chota, vou botar só no cozinho Se inscreva agora no canal e vê-se poesia.